Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma super novidade para a sua casa ou para o seu escritório. São as lixeiras com sensor automático em aço inoxidável da NKS. Confira mais detalhes. Você ainda usa aquelas lixeiras antigas? Então tá na hora de trocar pela lixeira automática da NKS. Disponível nas versões 3 e 6 litros, ela é feita em aço inoxidável e tem sensor na tampa. Ela funciona com 4 pilhas a ar e acompanha balde interno. Para abri-la, passe sua mão sobre o sensor na tampa. As lixeiras automáticas são práticas e seguras. Não perca tempo, garanta agora a sua lixeira no nosso site jnacal.com.br ou aqui na nossa loja física na Rua Paris Leme nº 104, em Pinheiros, a gente aguarda a sua visita. Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Não esquece, dá aquele like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo da Jota Nacal. Tchau, tchau e até a próxima!